Agora ao desporto, os Montreal Canadiens estão apenas a uma vitória da final da Stanley Cup, depois de derrotarem os Golden Knights por 4 a 1, desde 1993 que os Habs procuram chegar ao duelo decisivo. Em Las Vegas, mais de 17 mil viram uma entrada a todo o gás dos Canadiens. Kott Kaniemi fez o tento inaugural, Eric Stahl o 2-0 e a turma de Montreal fechou o segundo período com o tento de Caulfield. Max Pacioretti encurtou as distâncias, mas Suzuki fechou as contas do jogo em 4 a 1. Venceram os Canadiens os Golden Knights.